Eu quero chua, eu quero chá, chega aí guri vem cá A louqueira quer colar, aham Cláudia senta lá Eu só vou rimar com A, neguinho vai me processar Nem fudendo eu vou pagar, e a rima tem que mudar Então vou rimar com A, pra dizer que o AVE é gay Sabe o O que é gordo, nerd, não tem swag, é muito fake Que GR puxa um beck, mas nunca chamou o moleque King, money, swag, cash, é bilionaire, não tem estresse 4 e 20, chama os pregóizinhos Corre que é pra não perder a hora do todinho Brotamos do inferno pra acabar com essa ralé Isso é mate, a gente é louco e que se foda quem não é Chega a te leve, não estressa, 4 e 20 é o horário Cala a boca, caralho Só dá cabaço, se pega fica, ah Torce pra caralho com cigarro de gudam Diz que pega geral, mas fica só na pronha A voz sempre repete Quem nunca teve letra, manda a biografia Passei dificuldade, novidade, quem diria? Agora conta outra que essa merda já não siga Fala alguma coisa que não seja repetida Foda-se a atitude, mesmo que digam não Humildade é pra quem é e não se assume Sabe que a gente é foda, geral perde sem causa A tia pitão gritando, me salva da menopausa Baixinho tá com fome e isso me irrita Traz logo uma cerveja junto com doze paquita Isso é amor, estranho, amor Amor, estranho, amor Isso é amor, estranho, amor Amor, estranho, amor Isso é amor, estranho, amor Amor, estranho, amor Chegando bem longe do Hilary M Militário no estilo do R.A.P. Eu pago pra ver o governo crescer Ensino ABC, virando em você W.E. pode chegar, M.R.T.E. Pode copiar, caguei pra você Pode tentar, vai bater de frente, vai se enrolar Cezinha que julga por pena, abre as pernas Se afunda, se afolta no meio das meninas Fica puta, se eu comer carne na clareza Mas não acha que eu não fiz, vou jogar minha dieta Pela tangente, quando chegamos pela Tem alergia, me dizem ideias, então vou se fuder Você e suas guerras, mas me atrapalha, só você com ela Disco pra baixinho, com sorpresa se ouvisse Ao contrário, ao invés de musiquinha Tinha a voz do diabo, hã Pra mim, sinceramente, a diferença é pouca Será que no som do tempo Há a voz da loura? Deve ser o máximo MCs que não rimam no ato Não faz cristal e como assim? Graças a isso a marcha não fale Um cientista retardado Trancado no quarto Bases histéricas, gritos, exagerado De novo perturba e agoniza O outro lado Doente como as bits que produz Tem sempre algo errado Realidades diferentes Coisa que ninguém entende Não faz sentido Cadê aquele moleque gordo com vida de bandido? O outro da boca grande Cara de lua, gourmet Salsicha da satia com miojo Tem um na casa que vai Dar sempre prejuízo no biscoito Mas são todos de novo mundo Interligados, conectados Suas mentes são livres Tchau, 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 tchau